São 77.800 doses destinadas aos idosos com mais de 85 anos. Todo esse estoque chegou e nós temos também aqui 30.000 doses. Com 77.800, nós vamos poder vacinar 53.800 idosos no estado de Goiás. Vamos começar na faixa de 90 anos acima, mas eu estava conversando com o secretário e nós vamos poder atingir a 85 anos acima. Nós já esperamos poder atender todos no estado de Goiás. A vacinação dos idosos começa nessa segunda-feira. Cerca de 54.000 doses estão sendo enviadas para todo o estado. O restante fica guardado para a segunda etapa. Outros 16 tipos de vacinas, como para poliomielite e sarampo, também estão sendo distribuídas para todos os municípios goianos. Para saber onde se vacinar, basta acessar o site da Secretaria da Saúde do Estado. As vacinas devem ser aplicadas no esquema drive-thru. Os idosos devem apresentar documento pessoal e comprovante de endereço. Existe no site do governo, o go.gov.br barra vacina Goiás, um campo específico para um pré-cadastramento. De forma que ele insere os seus dados, vai ter a unidade disponível e aí ele possa vacinar com o mínimo de aglomeração possível. Não é obrigatório o pré-cadastro. O pré-cadastro facilita, evita fila, organiza. Mas não perderemos a oportunidade de vacinar um idoso que esteja na faixa etária correta, que porventura não fez pré-cadastro, mas chegou na unidade. O governador disse que os municípios que receberem uma quantidade maior de doses podem vacinar idosos a partir de 80 anos e pediu cautela para quem não está dentro do grupo prioritário. Não tem ninguém que vai furar fila nesse processo e nem se intitular de uma profissão A ou de uma profissão B neste momento. Nós temos que seguir a ordem e não podemos admitir que as pessoas mais idosas estejam excluídas neste momento de acordo com a oferta de vacinas que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde e repassando a população.